Abertura Boa noite, falamos ao vivo do espaço Loterias Caixa. Essa noite tem sorteio daqui na concurso 5.645, prêmio principal R$ 4.426.953,73. E confirmando o compromisso da Caixa com as ações de prevenção ao Covid-19, comunicamos que a presença de plateia está autorizada parcialmente aqui no espaço Loterias Caixa. Para validar toda a preparação e também os sorteios desta noite, a gente conta com a presença de duas auditoras populares. Ao meu lado, Graziele Bandelli e a Beatriz Benedetti. Boa noite, muito obrigada. Desse outro lado, o suporte do Globo nº 1 foi carregado com 80 bolas numeradas de 01 a 80 e serão sorteados cinco números. Bolas posicionadas, valendo! Globo girando, sua sorte girando. Vem aí o primeiro número daqui na... Número 40 Muito bem, a segunda bola da noite. Número 33 Esse é o sorteio da Kina, que você acompanha ao vivo pela Rede TV. Número 79 Dedos cruzados, será que essa noite é a sua noite da sorte? Vinte e oito E agora sim, a última bola da noite. Setenta e quatro Muito bem, vamos confirmar os cinco números sorteados. Quarenta, trinta e três, setenta e nove, vinte e oito e setenta e quatro. Por favor, senhoras auditoras, as senhoras confirmam os cinco números sorteados. Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Esse foi o sorteio da Kina. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite e boa sorte. Obrigada. 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 Obrigada.